E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um jogo novo aqui no canal chamado Let's School E bem senhores, é o seguinte, esse game que a galera já me pedia há muito tempo já, desde quando teve o evento de demos na Steam Tinha o demo desse jogo aí e a galera já me falava pra jogar, os desenvolvedores entraram em contato e decidiram patrocinar a gente aqui E cara, um prazer imenso tá produzindo conteúdo desse game que eu já estava de olho Que pra quem não tá ligado, Let's School é um game em que a gente tem a responsabilidade de gerenciar e administrar uma escola Mas é uma escola baseada nas escolas japonesas, muito parecida também pra quem vê animos otakus aí, né, as escolas de anime e tudo mais E cara, o game é muito interessante, eu vi um bocado dele aqui, prendi mais ou menos o basto, ele foi lançado dia 26 agora de julho de 2023 Então lançou agora e infelizmente o jogo não tem em português, mas já é uma reclamação que eu já vou mandar pros desenvolvedores Pelo amor de Deus, né mano, temos que ter mais jogos em português, todos tem que ser, mano, 2023, né cara Mas enfim, bora lá então começar o nosso novo jogo aqui Existe o modo sandbox que seria de grana infinita, mas a gente vai no modo carreira porque aqui a gente gosta de passar pirrei com grana, né E a gente tem pelo menos um momento, dois mapas pra gente jogar aqui, a Sakura Valley e a Peony Springs Eu vou na Sakura Valley mesmo, vamos colocar na dificuldade difícil E bora então começar a nossa querida jornada como diretor de uma escola Inclusive, se vocês curtirem o game e acharem interessantes assim como eu também achei Digam aí nos comentários se vocês querem uma série ou uma minissérie aqui no canal, tá Então agora a gente tem aí uma carta do antigo diretor da escola E bem, o antigo diretor basicamente tá falando que a escola que você um dia amou Infelizmente está num estado horrível, ele tentou o melhor dele, mas ele não conseguiu Provavelmente quando a gente estiver lendo essa carta ele tá de férias por aí aposentado E que agora a bucha tá na nossa mão E vocês vão ver que realmente, tá, é uma bucha gigantesca que tá na minha mão mesmo Mas não só isso, no final ele ainda diz que escondeu um tesouro em algum lugar ali na escola E que se eu conseguir reviver a escola, esse tesouro é meu Ok, tudo bem, vamos lá então, não faço nem ideia do que se trata esse tesouro Agora a gente vai construir o nosso querido diretor aqui, vamos fazer ele aqui E aqui está então o nosso querido Kratos Boss Colocamos um barbão de respeito nele aqui pra impor respeito nos alunos Fizemos um cabelinho ali bagunçado no terno, bem estiloso Ou não, de qualquer forma, esse vai ser o nosso diretor E agora a gente pode fazer a personalização da escola e do uniforme, né Porque é meio que cultural do Japão mesmo, essa parada de uniforme escolar, né Então a gente vai aqui fazer um emblema, o nome e o uniforme também E aqui temos então a Cravord Academy Que vai ser o nome da nossa escola Fiz aqui o logotipo dele de uma vez E agora tem aqui o uniforme, tá Onde inclusive a gente pode escolher o estilo dele, né Como é que ele vai ser E no caso eu vou tentar deixar a galerinha menos formal, um pouquinho mais casual Prontinho! Então deixa de ser um uniforme padronizado Até tem alguns mais casuais aqui ainda Mas é com certeza um pouco mais casual usar a bermuda do que uma saia dessa daqui Que inclusive é muito clássica no Japão Mas a gente vai nessa daqui pra gente, enfim, familiarizar melhor Eu acho mais interessante Então, bora lá então, tá prontinho Vamos começar aqui a nossa aventura E a gente já começa aqui na humildade chegando de busão, tá E bem, nossa, essa barba ficou de respeito, viu meu patrão? E aqui está a nossa escola Inclusive dá pra ver o estilo da arquitetura, né Bem japonesa mesmo Japonesa antiga ainda por cima E tudo abandonado Que maravilha, né Realmente, eu tô vendo tão bem que o último diretor tava cuidando dessa escola Pra deixar chegar nesse estado, né Mas tudo bem Agora chega aí a Miss Lin Que é uma das funcionárias que restou da escola Então você é o novo diretor? Eu sou a Miss Lin, eu sou assistente Um ok Hum, fique livre para me perguntar qualquer coisa que precise de ajuda Ou se encontrar qualquer dificuldade Eu talvez não tenha muita experiência Mas eu vou fazer o meu melhor Aê, maravilha E cara, se tem uma coisa que eu achei muito, muito da hora mesmo nesse game É o estilo gráfico dele, tá Não só, né Já chama muito por aquele estilo gráfico de anime Até porque, se você for pensar O jogo já tá tratando de um tema japonês Então faz todo sentido Mas ele é bem único, tá Eu nunca vi nenhum jogo de gerenciamento com esse estilo assim Bem diferentão, né Enfim, aqui a gente tem o tutorial, né Que vai ajudar a gente a fazer algumas coisas Eu vou pegar ele porque ele tem algumas missõezinhas que são bem interessantes Mas basicamente ele vai ensinar a gente a mexer as câmeras e tudo mais E também vai ensinar a gente a mudar de nível, né Dá pra ver aí que a gente pode construir vários andares E eu não sei se dá pra expandir o terreno Mas ao que parece, já dá pra ver aqui no cantinho Vai dar sim pra expandir o terreno Bem caro, né Mas dá pra construir uma cepa de uma escola, meu rapaz Então eu acho que vai dar pra fazer bastante coisa aqui Caso a gente tenha uma série aí, tá Mas enfim Agora a gente tem os objetivos educacionais, né Onde eles vão me falar que a gente tem que basicamente aqui Eu já passei por isso Tentar fazer todos os nossos alunos conseguirem ir para o lugar que eles querem ir Geralmente todo aluno que você aceita já tem uma aspiração Uma universidade, né Pra onde ele quer ir E você tem que tentar treinar eles durante os anos escolares dele Pra ele conseguir passar O objetivo principal nosso é esse Preparar os alunos pra conseguir ir pra onde eles querem ir, tá E bem, no caso aqui A gente vai começar provavelmente criando a nossa primeira sala Inclusive já chegou aqui o construtor falando, né Pra gente destruir essa sala aqui Inclusive a gente já vai destruir ela aqui Essa outra aqui também Porque a gente não tem mais nada Inclusive eu posso limpar tudo que tá aqui dentro, cara Porque eu tô vendo aqui que tem muita coisa suja, né E bem, agora basicamente a gente vai construir uma sala Nossa primeira sala Inclusive aqui a gente consegue ver o menu de construção A construção do jogo é muito dinâmica, tá Bem da hora mesmo Eu curto demais jogos de gerenciamento Que tem uma construção simples e eficiente Não tem muito em rola-rola Não precisa de clicar 50 mil vezes Por exemplo, eu construir uma sala é literalmente clicar aqui E a gente já pode fazer uma sala em qualquer lugar aqui, tá Só que a questão é que eu já vou construir uma certa estrutura básica Pra gente conseguir atender aqui todos os alunos que vão chegar, tá Pra isso a gente vai precisar de uma sala, obviamente Pra galera poder estudar A gente vai precisar de um lugar ali que se chama Tea Room Que no caso é esse lugarzinho aqui Pra eles poderem descansar e beber uma aguinha É como se fosse uma cantina, só que interna, né Só pra galera ficar de boa Porque a gente ainda tem a parte da alimentação Que a gente não tem ela liberada Pra isso a gente vai precisar de fazer o Research Room Que é o lugar de pesquisa Onde a gente libera novas instalações e tudo mais Inclusive vale a pena dizer que todos os funcionários Que trabalham na sua escola são professores Desde o cantineiro lá A pessoa que trabalha lá na parte da comida Até o cara que faz a pesquisa Na sua sala de pesquisa, tá Lembrando que no caso da limpeza É uma parada bem interessante Porque isso é cultural do Japão Os próprios alunos e pessoas Estão ali em volta do ambiente Pega a vassoura e limpa É muito doido Então a gente já vai começar aqui Já construir o básico Inclusive o banheiro também, né O banheiro dos meninos aqui E bora lá ver como é que vai ficar Primeira coisa que eu vou fazer é limpar aqui Essa sujeira toda que tá aqui E aí a gente já começa a organizar aqui Já a nossa escolinha então, tá Bem humilde Inícios humildes Mas quem sabe Isso daqui não vai se transformar Na principal escola da região Ou do país Bora E aí 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 Senhores E aí 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 Inclusive o bebedouro é esse negocinho aqui Que vocês estão vendo, tá vendo? É como se fosse um bagulhinho de chá Pois é, eles basicamente matam a sede Com chá e café Vai entender Mas de qualquer forma, a gente também está fazendo Uma pequena expansão da fundação Aqui, tá? Que a gente tem que dar o play Para construir, por isso que eu não consegui terminar a reforma Porque aqui vai ficar a nossa sala de pesquisa Tá? Estou expandindo um pouquinho Porque senão vai ficar muito apertado Aqui, não vai ficar legal, eu quero manter esse corredor Aqui também, tá? Vai ficar bem bacana E esse espaço aqui do lado vai ser para outra Sala no futuro, tá? Valeu para dizer que a sala do diretor Que é a nossa sala em tese, fica no fundo Tá? Está aqui nos fundos aqui Dá para ver aí a nossa mesa dos diretores Ali, né? Assim como o resto, e o mais legal aqui É que tem uma porta para o diretor Na parte de trás aqui, imagina alguém chega aqui Por trás aqui, mano, um sustão que o cara não vai levar Meu Deus, mas bora lá então Para a questão da admissão, tá? Apreciou até uma pequena cinemática, um jogo que tem várias cineméticas Aí, né? Durante a timelapse Justamente para a gente aqui chegando No bairro que fica a nossa escola Que é o bairro de Drachemont Onde a gente vai poder agora aceitar os alunos desse bairro E aqui a gente já consegue ver algumas coisas Primeiro, a gente consegue ver o tanto que a gente vai receber Por dia, por cada aluno Que a gente admite aqui dentro da nossa escola, tá? É cerca de 117 por pessoa Ou seja, se uma sala daquela ali que a gente tem lotar, né? 16 alunos daria aí uns 1600, tá? Muito bom Porém, dependendo do distrito que você está aceitando As crianças, elas vão vir com alguns traços, né? Tem tendência de vir com uns traços E um desses traços que essa galera aqui desse distrito está vindo É que eles são esquecidos Eles são horríveis de memória Menos 40% de memória E isso daí piora e muito O aprendizado deles em humanas, né? No geral Então história, essas paradas aí Essa galera é horrível E faz sentido Porque é muito decorebas Você tem que realmente memorizar datas e tudo mais, né? Bem complicado, né? Só raciocínio lógico E além disso, também aqui embaixo A gente consegue ver a aspiração desses alunos Que no caso, eles estão querendo ir para Marina Heaven College of Marketing Ou seja, eles estão querendo fazer um curso de marketing, né? Onde eles vão precisar De educação na parte da literatura em si, né? Dá pra ver ali E também ciências, tá? Inclusive, na verdade A gente vai ter que arrumar isso agora mesmo, né? Inclusive, na verdade A parte da literatura aí Envolve humanas Que eles são muito ruins Mas eles vão precisar Pra fazer a aspiração deles Então não tem jeito A gente vai ter que pegar pesado Nesse ponto aí, né? Porque eles já são ruins Mas eles precisam Isso aí que é o ponto interessante Das admissões Dos alunos E como você vai ter que lidar Com o planejamento das aulas, tá? Bem legal, né? Mas vamos lá então Admitir essa galera Certo? Já vamos aqui colocar A gente vai ter que gastar 334 aqui Pra abrir, né? Essa admissão Tudo bem Até porque se a gente não abrir ela Não vai ter como pegar nenhum aluno Porque no momento É o único que eu consigo pegar, né? O único distrito A gente é meio que uma escola regional Por isso que a gente tá aceitando A galera do bairro aqui, né? E aí a gente vai poder agora Começar a aceitar esses caras Dá pra ver aqui Que a gente ganha alguns pontos, né? Quando eles conseguem fazer o exame E conseguir passar, né? No caso é 700 por aluno Mais 4 pontos de contribuição em humanas E 4 pontos de contribuição em ciência Esses pontos de contribuição aqui, inclusive Eles vão ser muito importantes pra gente fazer Alguns aprimoramentos na escola, tá? Então a gente vai precisar de farmar eles aí Com o tempo, né? Além disso também Se eles fizerem full marks, né? Ou seja, se eles, enfim Gabaritarem a prova A gente ganha mais um bônus aqui De uns pontos de contribuição em dinheiro, né? Mas bora lá então aceitar E aqui já aparece os primeiros alunos Requerindo a admissão na nossa escola Lisa Taylor Adam Caroline Roberts Gary Harris Os nomes são bem, né? Bem estadunidenses Pra um jogo que simula a escola japonesa Mas tudo bem Vamos admitir todos eles Porque a gente tem espaço, né? E agora que a gente pegou todos eles A gente precisa pegar aí Um professor pra dar aulas, tá? Então a gente vai clicar aqui agora Já dá pra ver aqui do lado aqui Que a gente tem 0 barra 16 Que são o número de cadeiras e assentos Que a gente tem na sala de fato E a gente já consegue colocar aqui Todos os nossos alunos Nessa sala de uma vez Quando a gente abre ali, né? Aparece todos os alunos Que não tem uma sala ainda aqui do lado E a gente acertou Tudo de boa Agora a gente vai ter que colocar As disciplinas e os professores Pra essas disciplinas Inclusive Vocês podem ter observado Que na hora que a gente admitiu Esses alunos na sala de aula A gente gastou uns pontos De contribuição aqui, tá? Que é justamente em tese A capacidade de ensino Que a gente tem Basicamente então Esses pontos de contribuição Eles demonstram A capacidade de ensino Que a sua escola tem Quanto mais você tiver Em tese melhor É a capacidade de ensino Que você tem Junto com a qualidade, né? Porque quanto mais Bem formados os alunos Foram mais desses pontos Você ganha, né? Mas então vamos colocar Aqui um professor agora Certo? A gente tem dois professores aqui Um é eu Que também acabo sendo um professor E só que no caso Eu sou um diretor E eu não vou colocar Porque eu já estou Ocupado lá No meu escritório Mas eu poderia ser Um professor ensino Em sala de aula também Como eu disse pra vocês Todos os funcionários aqui São professores, tá? Mas a gente vai botar Mr. Lean, né? Que inclusive a gente pode ver Ali alguns dados Sobre o professor O salário O que ele tá fazendo Se é um professor de humanos Que no caso é ali, né? Human as teacher Dá pra ver todos os status O primeiro ali É na parte de ensino, tá? O segundo é na parte De pesquisa E ainda tem outros status aqui Que são interessantes de observar Que inclusive na verdade Eu vou até dar uma olhada Porque eu vou ter que treinar ela, tá? Até pra gente melhorar Principalmente em questão de humanos Os caras já são fracos E a gente vai ter que melhorar E é ela a nossa Querida professora de humanos, tá? A gente já pode despausar o jogo Se a gente quiser Mas eu vou vir aqui na nossa staff Vou clicar nela E aqui dá pra ver, né? Essa aqui é a proficiência de ensino Essa é de pesquisa Essa aqui é de treinamento E essa aqui é de management Proficiência de management De gerenciamento Seria mais pros professores Que tem que lidar Com gerenciamento de coisas Como diretor Que a gente é Inclusive aqui no jogo, né? Mas a gente vai colocar aqui Inclusive tem satisfação É bem complexo, né? Tem bastante outras coisas aqui Mas eu já vou colocar ele Pra treinar Só que não Porque provavelmente O tutorial vai me pedir Pra treinar esse professor Então vamos dar o play aqui E com isso As minhas obras aqui Da fundação Vou começar a rodar, né? E a gente vai começar já A ter as primeiras aulas Já dá pra ver a gente chegando aí, né? A professora O diretor Vai ficar ali bem na portinha Recebendo os primeiros alunos O primeiro aluno da nossa escola Foi o nosso querido Gary Harris Parabéns, meu querido Só dele entrar na escola A gente já recebe a grana Que é justamente lá O suicídio Que a gente recebe Pra admitir alunos, né? Em tese A gente tá gerenciando aqui Como se fosse uma escola pública mesmo, né? Mas enfim Ó, os nossos pais Não são inteligentes o suficiente Para estudar Mas, aliás Os nossos pais dizem Que a gente não é O inteligente o suficiente Para estudar Mas a gente nunca acreditou neles Eu espero que a Crawford Academy Possa nos ajudar A fazer os nossos sonhos Se tornarem realidade Então, ok É a minha função aqui, né? Meu querido Inclusive, quando a gente clica no aluno A gente consegue ver O desempenho dele nas matérias E o tanto que ele precisa Pra poder passar E conseguir o sonho dele, né? Que é a admissão lá No curso de marketing, no caso E aqui dá pra ver, ó Que eles precisam de humanas E ciências No caso, a gente não tem Aulas de artes E nem de esporte Que, inclusive, depois A gente tem que construir Infraestrutura de ginásio Para fazer aula de educação física Caso precise, enfim E com isso A gente consegue ver também O porquê que a gente vai precisar De várias salas do mesmo ano, né? Porque os objetivos dos alunos São diferentes um do outro, né? Então você vai precisar De algumas salas Que tem mais foco Na parte da educação física Outras que o foco É mais a ciência E por aí vai Mas, enfim Agora a gente tem que colocar Os cursos No horário, né? Na grade de aula deles E aqui já dá pra ver, né? Dá pra ver todos os períodos aqui E os dias, né? São quatro períodos Se eu não me engano Por dia, né? E, inclusive, aqui do lado A gente consegue ver Uma estimativa, né? Do que eles vão querer Inclusive, aqui Agora o jogo explica Justamente dessas necessidades Que a gente estava falando, né? E, bem Bora lá, então Colocar as nossas matérias Vamos colocar aqui Duas aulas de cada Porque dá pra ver Que o tanto que eles vão precisar De ciência e de literatura É mais ou menos a mesma Mas Eu vou tentar ir treinando O nosso professor de literatura Pra ele ser melhor Do que o professor de ciências Que, inclusive, é a gente mesmo, tá? A gente, então Além de diretor Vai ser o professor de ciências Da galera Mas é óbvio Que a gente vai ter Mais a presença Da senhora Mr. Lin Aqui, né? Já que Eu, nos tempos vários Vou ficar lá Na diretoria E xingando os alunos Que estão fazendo Loucuras Por aí na escola Enfim Então vamos colocar aqui Já todas as aulas, certo? E só de colocar as aulas Já dá pra ver aqui Que vai aumentando Essa barrinha Dos alunos Que estão na sala Porque Em tese É uma previsão Que o jogo te dá Pra se caso ele terminar Todas essas aulas Ele vai conseguir Passar ou não É o que você vai ver ali E ó Dá pra ver que Desse jeito que tá A gente já consegue Ter uma previsão De que a gente vai Conseguir passar Só que no limite Esse é o problema, né? Dá pra ver que Se ninguém faltar Assistir todas as aulas Fizer todas as lições Todo mundo For o máximo De aproveitamento No sistema de ensino Que a gente tem aqui Nessa escola Eles vão passar Na tábua da beirada, né? Mas vão passar Só que a gente vai Tentar melhorar Isso daí é óbvio Inclusive as aulas Já estão acontecendo Dá pra ver, né? Inclusive vai aparecendo Várias conversas Do professor ali Com os alunos E tal Os alunos dormindo ali Meu Deus do céu Mas a gente vai agora Fazer o seguinte A gente vai aqui Pegar a nossa querida Professora E eu já vou ir Treinar ela mesmo, tá? Eu não vou esperar O jogo pedir não Agora o jogo Começa a treinar mesmo E já dá pra ver, né? Que a gente tem um custo O tempo Que vai demorar Pra gente treinar E vale a pena dizer Que a gente tem um limite De pessoas Que a gente pode mandar Treinar, né? No caso, no início É só um professor Que a gente pode mandar Treinar No caso, é óbvio Que eu vou treinar Mr. Lean Porque eu tô precisando De melhorar o nosso ensino Principalmente de humanas Mesmo, né? Já que a galera Já tem um certo problema Com essa matéria aí Então vamos acelerar Agora o tempo Vamos esperar Dá pra ver ali, né? Ela passando ali na aula Todo mundo ali estudando Enquanto as obras Estão ficando prontas E acabou de ficar pronta Agora a gente vai fazer Uma parte muito importante Que é justamente A parte da pesquisa Como eu disse pra vocês A gente não tem Nenhuma cantina Nenhum lanchinho Nenhum lugar pra cangar Ainda aqui, né? Então a gente Pelo menos Tem que ter Um lugar pra comer, né? É o mínimo Da decência aqui Então a gente vai fazer aqui Um localzinho pequeno mesmo Acho que assim já tá bom Depois eu vou construir Uma sala de aula Que vai estender Até aqui na frente A gente coloca uma portinha aqui Acho que vai ficar bem bacana Inclusive na verdade Daria pra colocar Algo aqui assim Talvez não Mas eu acho que assim Já tá ótimo Pra falar a verdade, tá? E bem, vamos lá então A gente Ah, na verdade O tamanho recomendado Tá 18 Eu acho que eu não sou Obrigado a fazer O tamanho recomendado Mas eu vou fazer Apenas pela Só pra desencargo De consciência mesmo E também Porque vai se dar certinho Pra colocar uma porta Aqui, ó Maravilha A outra sala Vai vir até aqui também, né? Então fica bacana Mas vamos lá então, ó A gente precisa aqui De uma mesa Do diretor, né? De pesquisa No caso, o chefe Do setor de pesquisa A gente precisa Da mesa dos pesquisadores Vou colocar pelo menos Umas duas ali Apesar de que eu acabei Colocando outra coisa ali Mas tudo bem Deixa eu mudar É bem dinâmico Vocês podem ver Como é que é A parte da seleção De móveis e tudo mais É muito fácil De construir as paradas aqui Isso é muito bom E além disso também Tem vários objetos a mais Que você pode construir, né? Inclusive tem certa pontuação ali, ó Do facility, né? Da sala Que você pode ir melhorando Colocando outras coisas Como por exemplo aqui Esses arquivos, né? Que a gente pode colocar Que melhora A gente pode colocar Esse negócio aqui também, ó Que é tipo um muralzinho ali É um objeto a mais Pra melhorar também A situação aqui Assim como algumas decorações A gente pode colocar aqui Esse negocinho aqui também De alunos ali Algumas florzinhas também Vou colocar uma florzinha aqui no canto Esse negócio de aluno aqui do lado E pronto Acho que assim Pra início de conversa Tá bom Só essa plaquinha Que eu vou passar pro lado de cá Acho que tá tudo certo Perfeito Vamos encerrar aqui agora E agora a gente tem um lugar Pra pesquisa Só que a gente não tem Ninguém pesquisando Dá pra ver aqui do lado Que a gente tem espaço Pra dois pesquisadores Mas a gente tem ninguém Ou seja Vamos contratar Provavelmente o tutorial Iria me ensinar isso daí Na verdade eu sei Que ele ia ensinar Porque eu já fiz ele Mas a gente já tá passando Aqui na frente Não tem impedimento É que o tutorial Ele não te obriga A fazer as coisas No tempo dele Já pode jogar normalmente Bem A gente vai precisar De alguém tão bom Pra pesquisa E o melhor deles É o senhor Oliver Curry Que inclusive É um professor de ciências também Ou seja A gente pode colocar ele também Pra ensinar ciência Quando ele não tá pesquisando Só que ele é horrível em tudo Só pesquisa aqui Que ele é mais ou menos Então vamos pegar ele aqui E já vamos colocar ele Pra fazer as pesquisas De uma vez Aí já libera aqui Um novo menu Onde a gente tem pesquisas Que são muitas A gente tem três setores De pesquisas no jogo Lifestyle Que seria mais na parte Do convívio Mesmo social ali Dá pra ver aqui Um negócio de comida Que a gente vai inclusive Fazer agora Tem um playground Que a gente pode fazer depois Enfim Tem várias pesquisas Que a gente pode fazer Nessa parte de convívio Mesmo dos alunos Tem a parte da educação Que a gente pode ir liberando Outros tipos de grade Pra fazer Inclusive com séries Mais avançadas Porque até então A gente só tem condição De aceitar a galera Que tá entrando ali Na escola mesmo É como se fosse Basicamente um ensino fundamental Mas depois a gente pode pegar A gente pode pegar os juniors Os intermediários Os avançados Dá pra ver E além disso também A gente tem na parte De gerenciamento Que no caso São pesquisas mais voltadas Aos funcionários E funcionamento da escola Dá pra ver A gente pode fazer uma salazinha Para os funcionários A gente tem aqui O negócio de segurança Do campus também E por aí vai Tá Mas então Já tá ótimo A gente já consegue Já começar a pesquisa Com o nosso garotão Inclusive a pesquisa Já tá até rolando Na verdade O nosso professor Nem apareceu lá ainda Eu acho É ele realmente Nem tá lá Mas já tá acontecendo Tá Inclusive ele vai aparecer Aqui agora Maravilha Acabou de chegar Já vai lá já Perfeito O legal é que o jogo Ele tem animação Pra tudo também Toda vez que os caras A parte da gráfica Do jogo Ele é muito bonitinha mesmo E meio original Como eu disse Mas enfim Agora a gente vai ter que esperar Ficar pronto Lá nosso esquema Do rango Inclusive Aqui eles já estão falando Da School of Style Que no caso Eu já fui adiantado E eles Já estão falando aqui Que eu já construí A sala de chá Né Então beleza Só pra mostrar pra vocês Que de fato A gente não precisa De se obrigatoriamente Seguir ali O nosso O tutorial Né Mas ele te dá Uma base muito boa Porque ele não deixa Você construir uma escola Faltando coisas essenciais Né Ele vai te avisando Mas enfim A gente vai ter que Ah inclusive Na verdade A gente tá sem Um chefe de pesquisa Né Que vai ser o próprio Oliver Inclusive Que é o cara Que já tava pesquisando aqui Então Ok E a gente vai ter que Também treinar ele Depois na parte Da pesquisa Né Porque até então Ele Ele é Melhor que tem De pesquisa aqui Mas ele ainda assim É muito horrível Tá Bem Vamos esperar aí Pra ver Inclusive Eu tô vendo aqui Que ele tá Ele tá Simplesmente Não fazendo nada Ele tá ali Com os braços Pra cima Mano Vamos reprimir ele Vai trabalhar aí Meu filho Tá maluco Ah que bom Foi trabalhar Só que tem um problema Tá O problema é que inclusive Eu não cheguei a comentar Com vocês Se a gente clicar Nessa sala aqui A gente consegue ver Uma coisa A gente consegue ver Que não tem visão Inclusive na hora Que ele tava andando Vocês podem ver E aí pra trás Ele tava andando Com a mão pra frente Tentando enxergar Alguma coisa Assim como na sala De aula A maioria das estruturas Em que o cara Precisa de fazer Uma ação ali Seja estudar Ou trabalhar Lá dentro E coisa assim Ele precisa De ter pelo menos 10 de iluminação Porque senão O local fica escuro O cara tem vários debuffs Não consegue estudar direito E tudo mais E pra conseguir isso A gente tem que colocar Janelas Ou alguma fonte De iluminação Né No caso Dessa sala de pesquisa Como ela tá no cantinho Dá pra gente colocar Aqui sem muitos problemas Algumas janelas Né Então Vou colocar aqui Algumas janelinhas Posso colocar aqui Deixa eu ver Colocar uma janela aqui E vou colocar uma janela Aqui assim também Com isso Eu acho que a gente já deve Conseguir já Ah Não Mentira Não consegui não Falta 4 ainda De iluminação Pra falar a verdade E bem Coloquei aqui Né As janelinhas Coloquei também Uma luz imensa Na verdade Eu só tenho Dois tipos de luz No momento Pra fazer Essa luz incandescente Pequenininha E a luz grandona Ela dá 6 De iluminação É bastante coisa Coloquei até uma Na sala de aula Só pra iluminação Ficar um pouco mais uniforme Até no fundo da sala Apesar de que Ali em si Não precisava Né Então a iluminação Que agora tem 17 Nessa outra sala Tá 15 Tá de boa A gente não tem mais debuff E o cara consegue enxergar O que que tá na frente Dele agora Né Tá ótimo Inclusive o recreio Tá chegando agora O recess Aqui em cima A gente consegue ver Em que período Do dia A gente tá Né Lembrando que a gente Não passou nenhum dia Ainda E a natureza Tá chamando Os estudantes Precisam de banheiros Por favor Ande rápido Já temos banheiro Tá Então já tá de boa Inclusive eu coloquei Ali algumas janelinhas Do banheiro E tudo mais Apesar de que O banheiro em si Não precisa Tanto assim De iluminação Tá E já terminamos aqui O treinamento Da nossa professora Que tá com 18 proficiências Vamos aumentar de novo Vou treinar várias vezes Até conseguir Uma proficiência decente Tá Inclusive Vou colocar aqui Também uma luz Aqui nessa parte Dessa salinha Aqui Tá Só pra gente conseguir Ter uma iluminação Um pouco mais uniforme Assim como a gente fez Do outro lado Assim nos banheiros também Pronto Maravilha Pronto Tem luz agora pra todo lado Tirando no hall principal Aqui Que eu ainda não terminei Eu ainda quero colocar Algumas coisas Inclusive Quando a gente clica Em alguma coisa A gente consegue ver Alguns dados Além da iluminação em si Tem a questão da estética A decoração Assim como a limpeza E a temperatura Porque a gente tá falando No Japão Que tem invernos rigorosos Então provavelmente A gente vai ter problema Com temperatura com o tempo Dependendo do ano Da época do ano Que a gente tá Normalmente a gente tá Na primavera Então tá bem tranquilo Quero ver quando chegar No inverno E no verão Que é muito quente Mas enfim Dá pra ver que a felicidade Todo mundo tá de boa Aqui embaixo A gente tá indo bem Inclusive o treinamento Começou Depois de algum tempo A proficiência vai aumentar Provavelmente é porque Eu julguei Agora me avisar Que a gente tem que treinar Os caras E a gente agora Tem também A pesquisa da comida E bem No caso Eu já vou pegar aqui Outra coisa pra fazer Eu já vou pegar aqui De uma vez Pra gente fazer O playground Pra gente ter ali Pros nossos As nossas criancinhas Poderem brincar ali Durante o intervalo Mas a gente já pode Colocar então A parada aqui De comida Que no caso Ponto interessante Fica do lado de fora Eu não sei se depois A gente vai liberar Um local Pra poder fazer Esse negócio De alimentação Uma praça de alimentação Que fica interna Na escola Mas inicialmente Ela vai ficar Do lado de fora Realmente Então a gente vai Colocar aqui Um espaço legal Pra gente poder Fazer aí Essas tendinhas Até porque Cada tendinha Que a gente tem Só pode vender Um tipo de alimento Esse é um ponto Importante também De mencionar Vamos colocar aqui Uma área grande E a gente vai colocar Aqui então Duas tendinhas Se possível Porque eu tô vendo aqui Ih, não pode Ah, eu só posso Colocar uma Uma tendinha de comida Aí é meio bucha Tudo bem A gente vai colocar ela Então, deixa eu ver Aqui no cantinho Bem no cantinho O resto A gente vai poder usar Inclusive tem esses esquemas Que é uma pilha de material Para tenda de comida Vou colocar um, dois Aqui no cantinho Só pra dar uma melhorada Também aqui na instalação E vamos colocar aqui Então Os nossos queridas As queridas mesinhas Que os nossos alunos Poderão usar Para arrangar ali, né E lá Daquele jeitão Ah, eu acho que Eu vou colocar aqui Mais alguns Na verdade Colocar pelo menos Mais um ali É, acho que agora Já ficou no máximo, né Nem O jogo nem deixa Eu colocar mais Na verdade Maravilha Vou só tirar essa mesa aqui Colocar mais ou menos De lado assim Tá ótimo Perfeito Agora A gente pode escolher O que a gente vai vender Por isso que eu queria Construir duas tendas Porque eu sei que é limitado Só em uma Mas se eu quisesse vender Outra coisa Eu teria que fazer Outra cantina E a gente tem duas opções Vai ser aqui Opções maravilhosas, né Um pão queimado Ou uma marmitazinha Vegana, né Então A gente vai pegar aqui O bentô Que é basicamente A marmita japonesa Para vender ali Inclusive cada uma Tem seu preço E dá para ganhar Bastante dinheiro Vendendo comida, tá Inclusive existem alguns alunos Que compram comida Para levar para casa Isso é um ponto interessante, tá Dá para a gente ser Até meio que um restaurante aqui Inclusive alguns pontos Que eu não cheguei a mencionar Mas a gente pode ver aqui em cima Os níveis Que a nossa escola pode alcançar O que a gente tem que fazer aqui Conseguindo esses pontos Para conseguir Parar de nível E esses níveis Vão me dando também Mais algumas atualizações Assim como dinheiro, né Toda vez aqui que eu upa Eu ganho uma quantia de dinheiro E algumas coisas são desbloqueadas Geralmente Alguns monumentos Inclusive uma dessas coisas A gente já fez, né Sempre tem quatro objetivos Para você poder ir realizando E aumentando a sua avaliação Para ir subindo A sua escola de nível Que no caso meu aqui Eu já consegui aqui pegar Construir três Instalações novas E além disso também Eu fiz uma pesquisa Isso tudo me dá ponto Que vai somando lá em cima E aí depois a gente pode Fazer mais instalações Mais pesquisa E ir admitindo mais alunos Que a gente vai conseguir Aos pouquinhos O PAN na nossa escola Sem muitos problemas Além disso também A gente tem os objetivos De vitória Que a gente pode escolher Para a nossa escola Ou a vitória De Facility Que seria construir Uma escola Invejável Em termos de estrutura Ou uma escola De vitória De população Que seria atender O máximo possível De alunos Dentro da sua escola Ou uma escola Que vai ganhar Pela qualidade Da educação Ou seja A gente vai focar Em tentar Melhorar ao máximo A qualidade da educação Aqui dentro Para tentar ter A melhor formação possível Mesmo que na estrutura Não seja lá Invejável Ou que a gente Não tenha Trezentos bilhões De alunos Até porque Quanto mais alunos Mais difícil é Para manter a qualidade Do ensino Para falar a verdade Mas a estrutura Geralmente acompanha A qualidade do ensino Pelo menos deveria De qualquer forma É isso Senhores Inclusive Eu vou Que já colocar De uma vez Um professor Aqui Para a gente Poder já Colocar como Nutricionista É o que vocês lembram Que eu falei Que todos os professores Aqui Podem fazer Qualquer tipo de serviço Todos os funcionários Dentro da escola São professores Pois é Eu estou falando É exatamente isso E no caso Eu vou precisar De um professor Que tenha mais Management status Porque é ele Que vai É o status De gerenciamento Que define O tão eficiente Que é o trabalho Do nutricionista Que é justamente O professor Que vai ficar aqui Vendendo ramo Para a galera E aí a gente Já colocou o cara lá Ele vai vir aqui Para a tendinha Logo mais Quando ele chegar Aparentemente Já chegou E pronto Vai ficar lá Servindo o rangão Para a galerinha Daquele jeito Que agora o povo Vai poder comprar o ranga E não morrer de fome E a gente vai ganhar Dinheiro com isso também E bem O treinamento Já terminou Vamos de novo Melhorar a proficiência Da nossa professora De humanas E inclusive Se a gente clicar Aqui na nossa sala A gente já consegue Ver algumas coisas Como por exemplo A gente já consegue ver Que a avaliação Na parte de ensino De humanas Dos nossos alunos Está até Na maioria dos alunos Maior Do que a avaliação De ensino Na parte de ciência O que faz sentido Porque agora A gente está tendo Uma professora De humanas Que está mais treinada E a gente vai ter Que fazer isso depois Com a gente Que é o professor De ciências Pelo menos por enquanto E galera É isso daí Vou encerrar Esse vídeo por aqui Se vocês curtiram E quiserem Uma série desse jogo Vai ser um prazer Imenso trazer Porque o jogo Tem muito conteúdo Eu não mostrei tudo E ainda nem vi tudo Na verdade Para poder falar Tudo que tem A gente tem a parte Do inventário Aqui do nosso diretor A gente tem a parte Também aqui Do gerenciamento Onde a gente tem Pontos de gerenciamento Que são usados Nas instalações Isso daqui pode ser Que seja um problema Inclusive a gente já está Quase no limite De espaçagem A gente tem que treinar A nossa habilidade De iniciamento Para conseguir lidar Com isso A gente tem a parte Das outras séries Porque aqui a gente Está trabalhando Só basicamente Com a galera Que está entrando Na escola Basicamente O fundamental Então depois A gente ainda Tem que dar um jeito Nisso também Isso sem contar As partes de esporte E tudo mais Que vem pela frente E os outros cursos As outras vizinhanças A gente consertar o metrô Para aceitar a gente De outras cidades Outros distritos Enfim Uma infinidade de coisas E é isso Se vocês discutiram Por favor Não esqueça de deixar Se inscrever no canal Para os seus amigos Conhecer demais Na descrição Vai estar o link Na Steam Para esse game maravilhoso Assim como nos comentários Fixado também E é nóis Valeu Até a próxima Fui